Quais os tratamentos possíveis hoje para o câncer de mama, doutora Muka? Hoje a gente tem basicamente quatro tratamentos para o câncer de mama. Cirurgia, quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia. Desses quatro, o único que todas as pacientes ou os pacientes que tiverem câncer de mama vão se submeter é a cirurgia. Então hoje, todos os tratamentos fora de protocolos de estudo, os tratamentos convencionais, vamos dizer assim, do câncer de mama incluem em algum momento do tratamento a cirurgia. Quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia não é todo mundo que vai fazer. Vai depender de uma série de fatores, que são fatores do próprio paciente, características do tumor e o estágio em que a doença foi diagnosticada. Então são basicamente esses quatro braços. Claro que dentro desses tratamentos vai ter subdivisões, vão ter outras formas de tratar, que a gente chama de paralelas, vamos dizer assim. Mas esses são os quatro grandes braços do tratamento do câncer de mama. Vamos colocar um tratamento, talvez o mais tradicional, que é um tratamento que a paciente recebe o diagnóstico do câncer de mama e a gente parte para uma cirurgia. Então a gente chama, quando a cirurgia é o primeiro passo do tratamento, a gente chama de cirurgia up front, ou a cirurgia em primeira linha, vamos dizer assim. A cirurgia do câncer de mama também tem diversas variantes, vamos dizer assim. Até 30, 40 anos atrás, toda mulher que era diagnosticada com câncer de mama era submetida a uma mastectomia radical. Ou seja, a gente retirava por completo a mama, independente de características do tumor ou tamanho do tumor. Hoje em dia, é bem diferente disso. São raras as vezes que a gente precisa partir para uma mastectomia. Uma grande porcentagem das vezes, a gente consegue fazer uma cirurgia conservadora. O que significa isso? A gente retira o tumor com uma margem de segurança, mas preserva o restante do parêntema mamário. Isso permite que a gente torne a cirurgia do câncer de mama muito menos mutiladora. Então a gente consegue, com um tratamento oncológico satisfatório e seguro, que isso sempre vai ser o objetivo principal, trazer um resultado cosmético também satisfatório. Isso é muito importante porque o câncer de mama ainda é uma doença muito estigmatizada. As mulheres ainda sofrem muito preconceito, vamos dizer assim. E uma mulher que tem uma cirurgia mutiladora, toda vez que ela olhar para si mesma, ela vai lembrar daquele processo que ela passou. Então a gente conseguir entregar um resultado cosmético satisfatório, é importante nesse processo também, após a cura, do ponto de vista psicossocial, vamos dizer assim. Então hoje a gente consegue quase que na totalidade dos casos, ou numa grande porcentagem dos casos, fazer a cirurgia conservadora e associar essa cirurgia a uma técnica oncoplástica que a gente diz. Então a gente faz a cirurgia oncológica e vem depois uma outra equipe, geralmente a equipe da cirurgia plástica, para fazer o tratamento, a complementação desse tratamento cirúrgico da parte de oncoplastia, para entregar o melhor resultado cosmético possível. E toda vez que a gente faz uma cirurgia conservadora, ou seja, que a gente não retira a mama por completo, a gente obrigatoriamente complementa o tratamento cirúrgico com a radioterapia. Então esse é um caso em que a gente vai partir para um segundo braço de tratamento, que é a complementação da radioterapia. A radioterapia é conduzida pelo médico radioterapeuta, trabalha em conjunto com o mastologista e o oncologista também, e ela hoje tem basicamente dois protocolos para a mama, um de 30 sessões e um de 15 sessões, que a gente chama esse protocolo mais curto de hipofracionamento, e é o mais comum hoje em dia. Então como é que funciona? A radioterapia, ao contrário do que muita gente pensa, não é um tratamento doloroso ou que tenha grandes efeitos colaterais. É como se estivesse fazendo um exame de imagem qualquer, uma tomografia ou uma ressonância. Então a paciente deita sobre uma mesa, são feitas algumas marcações na pele para que o local do tratamento seja o mais correto possível, e ela recebe uma radiação, mas não tem calor, não tem queimadura, nada disso. Dura por volta de 10 a 15 minutos a sessão em si, e como eu falei, são 15 ou 30 sessões diárias, geralmente de segunda a sexta, pausando aos finais de semana. Claro que a radioterapia pode trazer resultados indesejáveis no longo prazo, escurecimento da pele, a pele pode ficar um pouquinho mais quente, às vezes, se a paciente tem uma prótese mamária, ela pode ter algum tipo de contratura da cápsula que envolve essa prótese, então a mama fica um pouco mais enrijecida. Mas hoje, com as tecnologias que a gente tem à disposição, esses casos são cada vez mais raros. A terceiro braço do tratamento é a quimioterapia. A quimioterapia é conduzida pelo médico oncologista, ou oncologista clínico, né? Então, a quimioterapia, ao contrário da cirurgia e da radioterapia, ela é um tratamento sistêmico, ou seja, enquanto cirurgia e radioterapia vão tratar o local do tumor, a quimioterapia trata não só o local do tumor, mas também o corpo todo. Então, a quimioterapia tem, basicamente, dois objetivos. Reduzir o tumor, quando ela é feita antes da cirurgia, em alguns casos ela é, sim, feita antes da cirurgia, e também evitar ou combater possíveis células neoplásicas que tenham se desprendido do tumor e já estão circulando pelo corpo, e no futuro poderiam gerar uma metástase, né? Então, é um tratamento sistêmico. E por ser um tratamento sistêmico e não local, talvez seja o tratamento com maior quantidade de efeitos adversos ou efeitos colaterais, né? Então, são muito famosos. A queda de cabelo, às vezes enjoo, diarreias, diminuição, a paciente fica um pouco mais prostrada, um pouco mais cansada. Mas, da mesma maneira da radioterapia e da cirurgia, a tecnologia tem avançado muito nessa área, né? Então, as drogas que a gente usa hoje em dia são drogas muito mais modernas, muito mais efetivas no ponto de vista de ser mais no alvo do tumor mesmo e atacar menos as células sadias, né? Então, hoje, os efeitos colaterais, eles continuam existindo, só que são muito mais bem tolerados do que eram no passado. E o quarto braço do tratamento, dentre desses quatro principais, é a hormonoterapia. Hormonoterapia é justamente um bloqueio dos hormônios sexuais femininos, principalmente do estrógeno. Esse tratamento a gente faz em pacientes que têm um tipo de tumor que a gente chama de luminal. O que é o tumor luminal? É justamente o tumor que tem na sua membrana, vamos dizer assim, receptores hormonais. Então, são tumores que crescem na presença de hormônio, principalmente estrógeno e também progesterona, né? Então, após os tratamentos todos, cirurgia, radioterapia e quimioterapia, quando necessários, a gente, nesse grupo de pacientes que têm tumores com receptores hormonais positivos, a gente faz esse bloqueio hormonal por um período mais prolongado de 5 ou 10 anos. A imunoterapia, ela, você vê que eu nem coloquei ela dentro desses quatro braços, né? Por quê? Porque, primeiro, de todos é o tratamento mais novo. A imunoterapia já é muito utilizada em outros tipos de câncer, como câncer de pulmão, câncer, alguns cânceres de pele, como melanoma, mas no câncer de mama, as pesquisas ainda são iniciais, já existem protocolos, então, já tem tumores específicos em que a imunoterapia é bem indicada, principalmente, um grupo de tumores que a gente chama de triplo negativos. São tumores que não expressam os receptores hormonais, que eu falei há pouco, e também não expressam uma membrana que a gente chama de HER2, que é uma característica. Então, quando não expressam o HER2, receptor de estrógeno, receptor de progesterona, a gente chama de triplo negativo. Esses costumam ser os tumores mais agressivos, porque são os tumores mais indiferenciados, crescimento mais rápido. O que a imunoterapia busca nesse tipo de tumor? A imunoterapia é justamente a gente tirar as medidas que o tumor tem para combater o sistema imunológico, que o nosso sistema imunológico tem a capacidade de reconhecer células estranhas do nosso corpo e matá-las e combatê-las. Só que os tumores, principalmente os tumores neoplásicos e malignos, eles têm mecanismos de escape do nosso sistema imune. Então, eles desenvolvem mecanismos que eles conseguem driblar, vamos dizer assim, o sistema imunológico. A imunoterapia é justamente para que o corpo reconheça novamente essas células e o nosso próprio sistema imunológico volte a combater essas células, tanto para evitar que elas cresçam ou para até matá-las.